Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartuz de Crédito, Alto Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Conta Nômade Global Internacional Conta Avenue é a conta que o Itaú está patrocinando aí junto, hein? A conta global do C6 Bank e a USEND do Banco Inter essas quatro contas globais juntas aqui no canal uma análise completa é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, eu sou um cliente assíduo da Nômade adoro a Conta Nômade os valores de transferência, de gastos atendem o que eu preciso caso necessite ter aumento de limites a Nômade, ela aumenta para você caso você tenha documentos que comprovem que há necessidade de um aumento de limite para transações o meu, por exemplo chega a 250 mil reais por ano que eu posso enviar para os Estados Unidos lógico que eu não chego nem perto desse teto mas a Conta Nômade, por exemplo é uma conta internacional global e ela serve para que você use por exemplo, como eu nos Estados Unidos para pagar os cartões que eu tenho americanos ou seja, toda vez que eu uso um cartão americano você é obrigado a pagar a fatura eu não preciso abrir uma conta, por exemplo num Chase, num Bank of America ou num T&T, entre outros aí para poder pagar a minha fatura eu pago diretamente pela Conta Nômade eu faço uma transferência de dinheiro pela Conta Nômade e assim, o dinheiro caindo na conta eu pago a fatura do America Express que eu tenho junto à Conta Nômade além disso, a Conta Nômade ela te gera um cartão virtual ou um cartão físico caso você queira solicitar para usar em transações também em vários países através dos caixas AllPoint onde você pode ter saque sem pagar tarifas usando os caixas AllPoint através da parceria com a Nômade bem, eu posso fazer remessas bancárias eu posso receber dinheiro entre Contas Nômade e Contas Nômade entre outras contas eu posso fazer investimentos nos Estados Unidos através da minha Conta Global da Nômade conforme eu estou mostrando para vocês além de você poder participar do Nômade Pass que é um programa de fidelidade da Nômade onde você consegue ter aí um desconto na taxa da sua remessa bancária podendo chegar no máximo a 1% conforme eu estou mostrando para vocês a interface da Nômade a principal cara da Nômade é essa que vocês estão vendo os cartões que a Nômade tem é o cartão virtual e o cartão débito você tem a possibilidade de estar viajando por Guarulhos e estar curtindo aí um espaço exclusivo no Lounge da Nômade que vai ser inaugurado agora em fevereiro e março em Guarulhos o Lounge da Nômade está chegando um Lounge maravilhoso top demais e você que é cliente Nômade vai poder usufruir do espaço Lounge da Nômade aí você tem um nível 4 por exemplo que sou eu onde você consegue ir melhorando os seus níveis baseado ao seu relacionamento com a Nômade podendo chegar a 1% de taxas de serviço para adicionar dólares e lá em benefícios no aplicativo você tem aí vários tipos de benefícios também para quem é cliente Nômade e pesta certo quando você faz a conversão do dinheiro você pode fazer uma simulação no aplicativo o doc feito no seu aplicativo da Nômade até as 4 horas ele cai no mesmo dia depois você faz a transformação caso queira uma conta corrente ou para uma remessa de conta de investimentos que a Nômade tem com as Américas certo e aí investimentos você vai encontrar ativos na bolsa de valores dos Estados Unidos como ações ETFs rates entre outros mais junto a conta da Nômade gente eu vejo assim é uma conta que tem aí como por exemplo as taxas reduzidas quando você compara o débito ou fazer investimentos você vai fazer um depósito da conta da Nômade para poder comparar logicamente com um cartão de crédito ou com dinheiro é diferente os cálculos mas o que dá para você entender é o seguinte quando eu fui para Nova York esse ano eu fui duas vezes para Miami eu fui para Nova York duas vezes para Miami então eu fui três vezes para os Estados Unidos você sabe que quando você não tem um cartão de crédito que zera o spread ou o câmbio o dólar é o petax ou o comercial você sabe que as taxas vão vir e o IOF também vão vir que agora vão vir que agora é 58 então se você tem um cartão você não tem um artigo de crédito bom mas se você tem uma conta boa que é igual a Nômade e tem um cartão de débito para usar e fazer as transações para economizar as taxas vale muito a pena e fazer investimentos caso você saiba fazer a conta da Nômade tem a garantia é como se fosse o nosso FGC lá nos Estados Unidos do governo americano então é uma conta boa é uma conta que eu tenho há mais de um ano que eu uso outros membros do canal também usam a conta da Nômade caso você queira abrir uma conta tem um link do canal aqui para você colocar o código e ganhar 20 dólares de presente caso queira tá bom então essa é uma análise que eu faço da Nômade para você porque eu tenho ela e eu uso muito essa conta tá bom já a conta Avenue que é uma conta global também ela tem uma parceria com o Itaú hoje o cliente de personal IT pode baixar essa conta e diretamente ao aplicativo do Itaú de personal IT e criar essa conta que eu estou mostrando para vocês que é a conta Avenue essa conta a princípio eu não usei ela ainda mas aqui nós temos uma interface bem parecida com a da Nômade você observa aí tem o câmbio o bank investimentos também exatamente com a Nômade a função da conta dessa conta eles tem aqui um plano atual que é o plano premium que é no meu caso corretagem fixa atendimento no seu idioma câmbio instantâneo relatórios de impostos gerações de DARF automática lives lives temáticas teses de investimentos tudo isso que eu estou mostrando para vocês eu sou cliente no caso da Avenue e o plano zero corretagem ele tem essas funções que vocês estão vendo e as demais eu não teria tá bom então o que acontece eu sou cliente do nível com eles aqui o nível atual premium tá então meu plano atual é o premium e eu não pago tarifas aqui também para eles tá bom limite de câmbio aqui é até 120 mil dólares por ano então é saída do Brasil até 120 mil dólares também e entradas até 3 mil dólares de entrada então também é um limite bem generoso da conta Avenue né bem top mesmo beneficio descontos ainda não tenho no momento tá câmbio na parte de câmbio tem a opção real para dólar né é dólar para real e aí ele vai mostrar para vocês a cotação eu vou fazer uma simulação para que você veja por exemplo se eu fizer investimentos IOF 0.8 IOF Cripto 1.1 se eu fizer na conta Bank por exemplo conta para você realizar compras em dólar saque no mundo todo com seu cartão Avenue Bank o dinheiro será enviado na natureza de disponibilidade né então IOF de 1.1 tá só para que você saiba a diferença aí tá bom e aí o cartão da Avenue ele te gera um cartão virtual e um cartão físico tá esse cartão que eu estou mostrando para vocês é o cartão é físico que eu não solicitei ainda tá é um cartão bonito nós temos membros do canal que já está usando essa conta no caso o Juliano Vieira está usando essa conta e é uma conta que você vai usar aí por aproximação também cartão por aproximação ou também no virtual e de cara você já pode mostrar ele na Samsung Pay no caso meu já está cadastrado como Samsung Pay para pagar por aproximações e aí tem a carteira digital aviso de viagem extrato mensal junto a sua conta corrente tá e investimentos da mesma forma que eu mostrei da Nomad você vai encontrar aqui renda fixa ações ETFs criptomoedas fundos tá em breve logicamente que vai entrar renda fixa aqui pra vocês tá esse é o próximo passo né ao mercado global conheça os ETFs atrelados aos principais índices do mercado americano né então assim é uma conta boa também aí depósito por exemplo você pode ver um depósito via pix né no caso na da Nomad ainda não tem essa possibilidade tá eu vou fazer uma simulação pra vocês verem né quanto que está dando essa conta investindo aqui na conta da Nomad tá e na conta da Avenue tá eu vou colocar aqui mil dólares mil reais perdão eu colocaria aqui no caso daria 179.51 dólares então a cotação de 5.51 e o F de 1.1 tá é a taxa que eu pagaria aqui caso eu queira fazer a operação tá agora eu vou fazer lá na conta da Nomad pra gente ver quanto que daria ele estaria fazendo então com a taxa de 1.3 total eu teria a receber 191.20 tá então o valor receber na conta da Nomad 191.20 contra 179.51 no caso aqui pela conta Avenue tá então essas duas é bom a gente ter essas contas pra gente comparar né onde que eu vou ganhar mais dinheiro tá então só pra que vocês saibam junto a conta Avenue tá ok maravilha e a conta Anomad logicamente também que eu mostrei pra vocês já a conta global do C6 ela te dá por exemplo o cartão de débito pra você fazer saque um dólar no caso uns caixas do Chase você não teria tarifa de saque é uma campanha que tem com o Chase o Chase é parceiro do C6 Bank então você já sacando lá não pagaria tarifa nenhuma eu já usei inclusive lá nos Estados Unidos se a conta Black C6 você tem aí o cartão que você recebe sem taxas e também não pagaria a emissão do cartão sendo cliente Black do C6 Carbon na conta global do C6 Bank você vai abrir a conta existe dois tipos de contas pra que você não confunda a C6 Global Invest que eu tô mostrando pra vocês que o mínimo pra começar é 500 dólares a mensalidade na conta é 10 dólares por mês e o custo do serviço de isenção até 10 mil dólares então 0.6 ao ano essa é uma conta global mas não é dessa que eu estou falando eu estou falando da conta global internacional do C6 que é uma conta que você vai abrir tranquilamente também e aí você abrindo uma conta no C6 você vai poder usar essa conta pra poder tirar dinheiro da conta C6 transferir pra conta global da conta global pode devolver pra conta C6 Bank também caso você queira então ele transita essa operação de câmbio de C6 no entanto essa conta do C6 Bank não permite fazer essas transações que eu falei pra vocês de pagamento de cartões dos Estados Unidos já a conta Avenue e também a conta NOMAD ela permite você fazer isso devido aos códigos que você precisa cadastrar pra poder pagar a conta como no caso o América Express que é o meu caso essa conta global do C6 também é interessante fazer uma cotação sempre verificando o quanto você vai ter de taxas na hora de transformar o reais a sua moeda local para no caso dólar euro que é com a qual o C6 Bank trabalha então essas duas contas globais internacionais euro ou dólar você pode abrir diretamente no aplicativo e sendo cliente C6 Black você não paga taxas dessa conta mas é uma conta mais simples mais pra você trabalhar com câmbio em transação em câmbio de transações nacionais e internacionais euro ou dólar mas não deixa de ser uma conta boa pra quem usa constantemente uma viagem diminuir as taxas do cartão de crédito pagando apenas o spread e a taxa de serviço do IOF com o cartão então acaba sendo vantajoso também ter uma conta global do C6 Bank caso você ainda não tenha certo e por fim a conta USEND a conta global do Inter você tem aí como fazer recargas um cartão de débito pra receber na sua casa você tem as funções de cartão gift cards fazer investimentos recarregar transferir então a conta USEND do Inter também ela possibilita você de ter aí uma conta mais robusta completa aí na palma das suas mãos é uma conta gente que o Inter comprou essa Fintech ele fez a compra dessa e se juntou a compra dessa empresa a USEND e se juntou aí com o Inter então no próprio aplicativo do Inter você tem de cara essa conta global internacional você pode enviar remessas receber e você pode fazer investimentos nos Estados Unidos então você pode investir na Apex e investir na Bolsa americana através da conta do Inter também então assim existe grandes vantagens você ter uma conta como essa lá na Nasdaq na Nais você pode fazer investimento você pode fazer a cotação do dólar porém o limite na conta eu vi aqui essa é a menor que eu tenho o Inter uma porque eu não uso então pode ser que o Inter para eu não usar não me deu teoricamente um limite melhor para a conta fizemos um teste de tentar usar a conta do Inter para pagamento de cartão de crédito e também não conseguimos voltou o pagamento então teoricamente não é possível fazer pagamentos de cartões americanos com a conta do Inter ou o administrador do cartão não aceita o Dauta inclusive tinha conta com o USend e ele encerrou ficou com a Nomad para poder pagar as contas do cartão americano dele também mas não deixa de ser legal porque você pode ver aqui por exemplo o gift card por exemplo usando aqui na conta da USend você tem aí no Walmart a Nike a Best Buy a Amazon.com 10% de cashback usando os gift cards dessas empresas então existe benefícios e mais benefícios nós temos membros do canal que só usa a conta do USend ele compara com a Nomad e com a Ebony e sempre a dele ganha quando ele muda os prints então sempre que ele faz uma cotação a do Inter vem ganhando no caso para fazer transferências e remessas também e também você pode ter aí o cartão virtual do Inter que agora é a conta global do Inter que era a antiga do USend e só lembrando que essa conta não tem taxas e não tem tarifas e algumas vantagens dessa conta do Inter que é compras no débito sem OEP câmbio com cotação comercial melhor que o turismo transferências para outras contas nos Estados Unidos e recebimento de pagamento em dólar aí o Inter ele faz uma comparação do cartão de crédito o cartão pré-pago o valor em espécie e a global account então por exemplo ele deu um exemplo da cotação do dólar com o turismo no cartão de crédito no pré-pago e em espécie ele mostra o spread do cartão de crédito 108.6 2% geralmente o cartão pré-pago 2% em espécie 2% e a global account 0.99 e o EF6 38 no cartão de crédito agora é 5.38 no pré-pago também 5.38 em espécie 1.1 e no account 1.1 total ele fez uma simulação de valores aí no caso então deu 5.800 na comparação 5.885 5.885 pré-pago 5.598 no turismo e na cotação do Inter logicamente ganharia por ser cartão de débito valor em reais em compras de mil dólares cotação de 1 dólar igual a 5.93 que ele calculou e 5.43 para o turismo em 1º de setembro de 2022 é uma comparação logicamente que o turismo é muito mais caro o comercial é o mais barato e o bicicletáxia é mais barato ainda então eu trago para vocês aqui 4 tipos de contas para que você trabalhe a do C6 Bank é a mais simplesinha como eu expliquei eu não usei aquele outro exemplo da conta essa eu não tenho mas as outras contas do C6 eu tenho a Global a do C6 Normal e a do Euro também a do Inter eu tenho mas eu não ativei essa conta também justamente por não servir para poder pagar os cartões que eu preciso e essa Avenue que também é do Nomad ele serviria então entre essas 4 eu ficaria com a Nomad que é a principal Avenue seria uma segunda conta que eu teria como uso normal está aí para vocês as 4 contas global aqui no Brasil que você pode usá-las como conta americana inclusive fazer investimentos no caso do C6 aquela outra conta de investimentos do C6 porém para não pagar tarifa acima de 10 mil ou mais dólares aplicado na conta ou 10 dólares por mês mensalidade então fugindo de contas ou fugindo de tarifas seria a Nomad e a Avenue que eu teria aí e a do Inter por último em terceira posição tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 contas aqui no canal cartões de crédito de alta renda vamos para os abraços então Elisangelão um grande abraço Vinícius Ferraz um grande abraço Luiz Henrique um grande abraço Ralph Schmidt um grande abraço Família Maria Botinho um grande abraço William Viana um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus e com Deus